Estamos aqui na praça principal da cidade de Jardim com um grupo de teatro onde vão encenar a paixão de Cristo. E vamos saber então como é que vai ser essa paixão de Cristo, porque me parece que é uma coisa diferente. Estou aqui então com o Arimataya Bispo e ele vai falar que diferença é essa que vai trazer, que novidade é essa esse ano, hein? Bem, nós estamos com várias novidades, entre elas são os atores convidados que nós temos aqui, que é Aline E e Andrade Gurgel, são no qual os nossos atores convidados e o Andrade vai fazer Pilatos e Aline E vai fazer Satanás. E entre essas novidades como eles, temos também a nossa forma de dramaturgia, que é uma dramaturgia diferenciada das demais, que no qual tem congelamento de cena, dando ênfase para determinados personagens, como Pedro, por exemplo. Geralmente de cena, de repente, vocês estão no meio do caminho, do espetáculo, aí se para tudo aquilo, aí vem, por exemplo, Pilatos, aí vai enfocar só nele, acontece aquela história, aquele fragmento da história total. Isso, aonde vai contar, tipo uma explicação daquela cena para o público, né? Para melhor se entender o espetáculo. São quantas pessoas que vão participar? 35 personagens que nós estamos conduzindo, estamos trabalhando. A novidade também é que é uma semana antes da Paixão de Cristo, uma sexta-feira antes, dia 27. Isso, nesse caso, desde a primeira Paixão de Cristo que nós realizamos, que essa é a nossa décima segunda, sempre acontece no dia, a sexta-feira antes da Semana Santa, que nesse ano vai ser no dia 27 agora. Como é o nome do mais antigo que participa desde o começo? É o Valdir. Valdir. Conhece o papel, hein, Valdir? Pedro. Sempre fez Pedro, todos esses anos? Sempre. Era uma noite escura como um breu, uma noite que até as estrelas haviam se escondido. Tiago, João e eu havíamos acompanhado Jesus em muitas ocasiões. Certa vez, no alto de uma montanha, vi Jesus brilhando intensamente como uma tocha, resplandecendo em glória. Eu poderia ter ficado para sempre naquela montanha. Feliz por regueir um santuário ali, mas não. Jesus botou sua face para Jerusalém. Tiago sempre me diz que sou impetuoso. Falo sem pensar. Por que não lhe dei ouvidos? Sim, eu me pronunciei quando senti que meu mestre corria perigo. Vocês, não teria feito a mesma coisa? Chamei-o em particular e disse que ele não fosse a Jerusalém, pois lá enfrentaria a animosidade dos líderes religiosos. Jesus então me disse algo que foi como uma balfetada no rosto. Fique longe de mim, Satanás. Satanás, eu mereci isso, porque não entendi que a cruz era um caminho para uma nova vida, não só para Jesus, mas para todos nós. Eu vejo que tem Satanás aqui no texto total, não é? Muito texto aqui tem total com Jesus, não é? Sim, sim. Ele tem uma presença muito grande. Vem aqui você que faz o papel de Satanás, que é a Aline, né? Trabalhamos com dois Satanás, com a presença masculina e a feminina. Você contrassando com quem aqui? Com Jesus. Com Jesus. Olha aí, Jesus é a primeira vez que está fazendo o papel? Sim, é a primeira vez. Como é teu nome? Lucas Nunes. Primeira vez, Lucas. Sim. Já tem nome bíblico, não é? Só mudou o personagem, né? Então. O dia se aproxima, Jesus. Eles conspiram contra você. Por que não larga tudo e vem comigo? Eu posso te oferecer mais que sofrimento. Posso te oferecer paz, amor, tranquilidade, compaixão. Mas você também é homem. E como homem, ainda não provou todos os prazeres da carne. Ainda não beijaste uma boca. Não tocaste um corpo. Como pode dizer que é homem se ainda não sentiu os prazeres da carne? Venha comigo, Jesus. Venha comigo e eu te mostrarei todos os prazeres. Pai, eu confio em vós, Senhor. Meu Deus, em ti eu busco refúgio, Pai. Legal demais. Salve de palmas também, hein? Só um pouquinho que vai acontecer, né? Davi, tudo bem, hein, Davi? Vai fazer o que, hein, Davi? Nessa cenação, vou fazer dois personagens. É o civilis, o brasileiro direito de Pilatos. E o cidrião romano. Um dos soldados que ajuda a crucificar Jesus. Tu és o rei dos judeus? Perguntas isso por ti mesmo? Ou por que os outros disseram isso de mim? Por que te perguntarem a isso? Por acaso sou eu, um judeu? Teu povo, tua própria gente e o chefe dos sacerdotes te puserem em minhas mãos. Quero que eu execute. Mas por quê? O que fizestes? Tu és rei? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus soldados teriam combatido para que eu não fosse entregue a ti. Mas o meu reino não é deste mundo. É muito interessante o trabalho. Cada um já está com o texto na ponta da língua, né? Não, diretorzão? Sim, com certeza. Todos têm que pegar duro, né? Para poder estar com o texto na ponta da língua. É duração de quanto tempo, mais ou menos, todo o espetáculo? Porque parece que não vai ser ensinado todo, né? Não, mas é uma hora e meia a duração do espetáculo. E então, nesse ano, dura um pouco mais, porque sempre, desde a primeira, foi sempre no Golgói. Nesse ano, pela primeira vez, será com áudio. Então, vai ser... é uma inovação também, né? Que nós estamos utilizando. A roupa também? Sim, a roupa já está toda feita, já está confeccionada. É só fazer alguns ajustes, mas estamos aí lutando como sempre. Zé Felino Neto. Eu vou fazer dois papéis. Primeiro, no começo, o discípulo Tiago. E mais no fim, no momento da crucificação, o discípulo João. Isamara Miranda. Eu sou uma das pessoas que julgam Jesus. Evandro Costa, saudado romano. Valeu. Já tem a parência de um romano, né? Adaiuto, saudado. Primeiro saudado. Flamengo subispo, membro do conselho. Meu nome é Laura Alves e eu vou fazer a mulher anônima. Aline Moura, satanás. Valeu. Denilso Gésimo, mauladão. Shirley Silva, Maria. Maria, legal papel, né? Janá Silva, também tem um dos personagens, a escrava. E Maria Magdalena. Valeu. Lenil Bacelá, mulher 3. Tomara que todos venham, vejam o trabalho de vocês. Dá tempo de vir, porque uma semana antes dá para curtir daqui e de outro lugar, não é? Sim, com certeza. Dá para curtir todas as vias sacra, é possível. Isso do nosso bairro, como tem de outros bairros, possível. Por isso que nós utilizamos sempre uma semana antes também. Porque o povo que quer viajar e tudo, dá para curtir a vias sacra e possa ir... Vai preparado espiritualmente. Sim, com certeza. E isso fica o convite aqui na Praça Principal da Cidade Jardim. É a nossa 12ª Paixão de Cristo, da Cotejoque, que é a Companhia de Teatro de Jovens em Cena. Que será no dia 27 e agora a partir das 18h30, tá certo? Então eu convido todos que possam se fazer presente para assistir esse lindo espetáculo. Cotejoque, que é a Companhia de Teatro de Jovens em Cena. Cotejoque, que é a Companhia de Teatro de Jovens em Cena.